O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, uma boa tarde para você que acompanha a programação da UFPR TV. Hoje é sexta-feira, dia 20 de outubro, está no ar o UFPR Notícias. A partir de agora, a gente traz para você as principais informações e novidades da Universidade Federal do Paraná. Os trabalhadores terceirizados dos quatro restaurantes universitários da UFPR em Curitiba paralisaram as atividades desde segunda-feira. Preocupada com o transtorno que isso representa para os estudantes e servidores que dependem dos RUs, a UFPR vem acompanhando de perto a negociação entre os trabalhadores e a empresa pela qual são contratados, procurando mediar um acordo que coloque fim à paralisação. Mas, infelizmente, o raio de ação da universidade nessa situação é pequeno, pois se trata de uma relação trabalhista entre empresa e empregados. Uma nova reunião está agendada para esta sexta-feira, dia 20, na Justiça do Trabalho em Curitiba. Você pode ter mais informações em nossa página, www.ufpr.br Esperamos aí que com uma solução feliz para os estudantes que dependem da utilização dos restaurantes universitários. Bom, e na terça-feira passada, o Salão Nobre de Direito da Universidade recebeu o encontro, a edição mensal do evento UFPR Pensando o Brasil. O tema desta vez foi a reforma política e a UFPR TV fez a transmissão ao vivo do debate. O ciclo de palestras do mês de outubro foi realizado no prédio histórico da UFPR e tratou da política brasileira, da legislação eleitoral, da democracia. E quem abriu o evento foi o grupo de MPB da UFPR, que realizou uma apresentação musical com direito a piano e muita afinação. O reitor Ricardo Marcelo Fonseca falou sobre a importância da realização de um evento como esse, que vai além da promoção de um debate, mas que garante a pluralidade de ideias. Nós temos que, com muita urgência, pensar numa reforma política para que ela represente de uma maneira cada vez mais ampla a nossa pluralidade, a pluralidade da sociedade brasileira, que talvez isso seja um consenso, vamos esperar para ver, talvez hoje a política brasileira seja bastante longe de representar isso. Na sequência, veio a fala da professora do setor de ciências jurídicas, Eneida Desi Ressalgado. Ela ressaltou a pertinência da discussão desse tema na universidade. Está na hora da política também ser discutida dentro da universidade. Está na hora de buscarmos uma consistência da legislação eleitoral e uma melhoria da classe política por meio de uma escolha popular mais adequada. Na mesa de discussão estavam o cientista político e escritor José Antônio Lavareda, a professora de ciência política da Unirio, Luciana Veiga, e o professor Paulo Pérez, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quem mediou o debate foi o professor de ciência política da UFR, Bruno Bolognese. Para acompanhar essa quarta edição completa do Pensando Brasil, basta entrar no YouTube da UFR TV. E em novembro tem mais. Bom, final de semana promete muita chuva em todo o estado do Paraná e você vai conferir agora como fica então o tempo na nossa previsão do CEMEPAR. O calor que fez parte dessa semana começa a amenizar na sexta-feira. No sábado, em Curitiba, os termômetros não passam dos 17 graus. No litoral, a chuva também aparece e diminui as temperaturas. Em Pontal do Paraná, a máxima fica em 23 graus. No domingo, faz 25 graus em Curitiba e 21 em Matinhas. Na região de Toledo, Jandaia do Sul e Palutina, haverá chuva, mas o calor estará presente. As máximas podem chegar a 34 graus. Faça sol, faça chuva, sexta-feira é dia de planejar o que fazer no fim de semana. Então, que tal a gente dar uma olhadinha na agenda cultural para ajudar nesse planejamento? Nessa sexta e sábado, ainda dá tempo de conferir a apresentação do coro da UFR em parceria com o coral do Colégio Estadual do Paraná. O espetáculo Requiem, de Gabriel Forré, é uma homenagem aos 60 anos da fundação do coro e da Escolinha de Arte do CEP. A sessão acontece às 8h30 da noite, no Teatro da Reitoria. A entrada é uma caixa de leite em pó ou leite longa vida. E que tal conferir uma apresentação da Orquestra Sinfônica do Paraná de graça? Nesse sábado, o grupo faz uma performance no Museu Oscar Niemeyer, às 4h da tarde. Sob regência do maestro Stefan Geiger, o evento tem como tema a obra Carme e faz parte do projeto Dança e Música Teatro Guaíra para Todos. Vale a pena conferir. Ainda neste sábado, Mauri Konig, um dos maiores jornalistas investigativos do Brasil, lança mais um livro aqui em Curitiba. Nos Bastidores do Mundo Invisível, traz 18 de suas reportagens premiadas nos últimos anos, e publicadas em diversos meios de comunicação do país. O livro está disponível para compra no site da Auditora Cursiva, mas o lançamento oficial acontece às 7h da noite, no Solar do Rosário. Que tal fechar o final de semana no estilo argentino? A Garage Vinhos vai realizar um sábado temático. O evento ocorre das 11h da manhã às 6h da tarde. Tudo vai acontecer na rua e serão servidas diversas opções de vinho pelo preço de R$ 10,00 a taça. E não para por aí. Para acompanhar, também tem as famosas empanadas argentinas por R$ 10,00. Muito bacana! Agora é com você! Basta se planejar e se divertir. Tenha um bom final de semana e até mais! Tchau! E o UFPR Notícias chega ao fim. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação também pelo YouTube, rever esse e outros programas no nosso site de rede social. Se tiver alguma sugestão, já sabe, só mandar um e-mail para a gente, para o tv.ufpr.br. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho